Eu ouço com atenção oradores fecundos falar com maior glamour sobre a paz, pregar os ensinamentos de Cristo e vai por aí. Eu vejo artigos sobre a paz que me dão vontade de chorar. Só que eu, na prática, percebo também o seguinte, as mesmas pessoas que tanto clamam pela paz, não fazem a paz ao seu redor. Tratam com desprezo os garçons, saem às ruas para dirigir, acelerando seu veículo, xingando os motoristas, rosnam para os seus vizinhos e vai por aí. Olho no olho, a paz internacional que todo mundo quer, só pode ser conseguida com a paz sua, do indivíduo, a paz com seu marido, com a sua esposa, com seu colega de trabalho, com a pessoa que te serve, com o cotidiano da vida. É assim que se faz a paz mundial. Quem quer fazer paz e torcer por ela, tem que fazer primeiro em casa. Amém.